A CIDADE NO BRASIL Puta! O que foi? Puta! Eu acho que eu tô tendo um negócio! Meu Deus do céu, Fabrício, o que que eu faço? Liga pra mulher! Tá, não, meu celular acabou a bateria! Vai, liga do meu... Cadê seu celular? Caraca! Tá! Qual é a senha do seu celular? Que? A senha! Fala rápido! Essa senha... Precisa ver, pra desbloquear aqui o negócio, fala! Deixa que eu digito, me dá... Ai, Fabrício, consegue nem se mexer, me fala logo essa senha! Vamos lá pra baixo, a ambulância de plano é tudo uma merda! Não, Fabrício, a gente vai ligar, não vou achar um táxi aqui agora! A gente vai andando com o hospital aqui do lado! E andando, Fabrício? Não consegue nem ficar em pé, me fala logo essa senha, tá passando mal aí! Não passou, não passou! É só uma pontada mesmo, no fundo é... Ai, para de besteira, pelo amor de Deus, qual é a senha? Ah, vamos ligar lá de baixo que aqui o sinal é uma merda! Fabrício não precisa de senha pra ver que tem sinal, Fabrício, fala! Pelo amor de Deus, era pra senha, era pra senha... Você não tá entendendo que você tá morrendo? Todo mundo morre de... Qual é o problema de você me falar a porcaria dessa senha de celular? Não tem problema nenhum, eu só acho exagero ter que ir pro hospital! Então me fala a merda da senha! Ah tá, é três, três, quatro, cinco... Não é essa? Aninha... Qual é a senha? Jamais saberá! Oi amor! Você tá aí? Sim! Tudo bem? Olha, eu queria saber a senha do seu celular! É o seu aniversário, não é? Não! É o meu aniversário, não é? É... Não... É o nosso dia, não é? É o dia do nosso aniversário de namoro... Não... Porra, Fabrício, tá foda! Me ajuda aí, cara! E aí...